E aí, sereio. Beleza? Só negou, primo? E aí, só nos contatinhos aí também, mano? Estou batizado. É, eu também tô no esquema aí esperando um beozinho, mano. Se liga, mano. É mesmo? Tô esperando o contato. Se liga na fita, mano. Caramba, estourou, hein? Estourei no norte? Mano. Você é louco? Aplicativo, aplicativo. E ela chegou e falou, já vou chegar te agarrando, vou ficar dois dias com ela. É mesmo? Você é louco, nesse tempinho aí. Ai, moleque, segura o obra aqui. A hora que chegar mesmo já... Estou chegando hoje, então. Toninho? Falou, Toninho. Valeu, mano. Ah, Toninho, tudo bem? Não, Toninho é ele lá. Não sou Toninho, não. Não, você, Toninho, é você da foto. Você marcou comigo aqui, tá? Nossa, aqui, tá bom? Você conhece sim. Não, eu não, eu não. Olha pra minha casa. Não, você é pra minha casa. Ih, louco meu! Beleza? Beleza. Descontatinho aí também? É, tentando, né? Tentando, né? Também eu gosto do aplicativo também, né? Dá pra descolar uns negocinhos, né? Boa, às vezes. Já arrumou, já conseguiu? Difícil, mas de vez em quando aparece. Tô esperando uma aí que falou que vai ficar dois dias aqui. Sério? Comigo. Imagina, diz que já vai chegar me agarrando. Se liga. Caramba. E aí? Abial? Abial? Delícia ou não é? Segura o B, ó. Você segura? Nossa. É nóis, mano. Delícia mesmo. Vou ficar dois dias com ela. É? Toninho. Toninho, fica com Deus, tá? A gente se vê lá. Falou, seu Toninho. Ô, Toninho, tudo bem? Não sou Toninho, não. Ai, meu amor, você marcou aqui. Não, não sou, não. Olha que lindo. É ele, ó. Não, ele não. É você, é você. É Toninho, é Toninho. É você. Gostou dessa pegadinha? Se inscreva aqui no nosso canal.